Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Na aula de hoje eu vou falar sobre os significados da palavra very. Você pode conferir no dicionário e vai ver que a palavra very pode ser utilizada em diversos contextos. A maioria dos alunos de inglês, eles declaram que a palavra very significa muito. Só que daí, quando eles se deparam com algumas situações um pouquinho diferentes, eles ficam na dúvida Poxa, mas será que very significa só muito em inglês? O primeiro uso da palavra very é quando você quer exprimir o sentido de bastante. Por exemplo, você pode dizer para alguém que você ama. Você pode dizer em inglês, I love you. Agora você pode dizer o tanto que você ama essa pessoa. A gente diz em inglês, I love you very much. Agora observe um detalhe aqui. A gente geralmente não diz, I love you very. Não, não está correto. A gente geralmente combina a palavra very com much. Se você quer justamente identificar a intensidade de algo. Então você ama a pessoa um pouquinho, mais ou menos, um tantão. Você pode dizer em inglês, I love you very much. Geralmente a gente traduz essa frase em português como, eu te amo muito. Então apesar da gente dizer muito na nossa língua em inglês, geralmente quando a gente utiliza very ao final da frase, é interessante a gente combinar very com much, por exemplo. Se alguém lhe perguntar, e aí, como é que você está? Você está se sentindo melhor? Você pode dizer sim. Você pode dizer em inglês, I feel a lot better. Você está dizendo, eu me sinto bem melhor. Agora você pode ser educado e agradecer essa pessoa justamente porque ela teve a generosidade de lhe perguntar como você está se sentindo. Você pode dizer, thank you very much. A gente geralmente traduz thank you com o sentido de obrigado. Agora quando a gente diz thank you very much, a gente está justamente enfatizando aquela questão do muito obrigado. Então lembre-se, não diga thank you very e também não diga I love you very. Você deve dizer thank you very much ou até mesmo I love you very much. Nesses dois exemplos que a gente viu até então, a gente tem aqui o sentido de bastante. Agora você também pode utilizar a palavra very com o sentido de muito. Se você diz em inglês, I'm very tired, repetindo, I'm very tired, você está dizendo que você está o quê? Muito cansado. I'm very tired. Você pode dizer que duas pessoas estão felizes. Em inglês você diz, they are happy. Mais uma vez, they are happy. Agora se você diz, they are very happy, é porque eles não estão pouco felizes, não estão mais ou menos felizes, eles estão muito felizes. They are very happy. Observe que nesses casos, o que a gente fez foi combinar a palavra very com adjetivos. Por isso eu disse, very happy. Da mesma forma, naquele outro exemplo eu disse, I'm very tired. Eu estou muito o quê? Cansado. I'm very tired. Agora você também pode combinar a palavra very com um advérbio. Por exemplo, eu posso dizer que uma pessoa chamada Jack, ela dança muito bem. Em inglês fica assim, Jack dances very well. Repetindo, Jack dances very well. Então very está aqui nesse caso, atuando sobre a palavra well. Se eu remover very, a frase ela não fica sem sentido. Eu posso dizer, Jack dances well. Ou seja, o Jack ele dança bem. Mas eu quero dizer que ele dança muito bem. Em inglês fica, Jack dances very well. Se eu quiser dizer que a Maria, ela fala inglês muito bem. Em inglês fica assim, Maria speaks English very well. Repetindo, Maria speaks English very well. Esses foram usos extremamente fundamentais da palavra very. O primeiro uso é aquele que eu mostrei, que a gente combina very com much, para justamente exprimir a ideia de bastante. Ou então você utiliza very associado ao adjetivo ou advérbio, com o sentido de muito. Agora vamos dar uma olhada em um uso bem peculiar da palavra very English. Você pode utilizar a palavra very de uma forma que a gente geralmente não consegue encontrar um equivalente perfeito na língua portuguesa. Esse uso está geralmente associado à ideia da ênfase. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de biscoitos. E aí eu posso dizer em inglês que nós utilizamos tão somente os melhores ingredientes. Em inglês fica assim, we use only the best ingredients. Mais uma vez, we use only the best ingredients. Eu estou dizendo que a gente, apenas a gente, tão somente, only use the best ingredients. Apenas usamos os melhores ingredientes. Agora veja essa frase modificada em que eu uso a palavra very. Eu posso dizer em inglês, We use only the very best ingredients. Nesse caso, a palavra very, ela está embutindo uma ênfase na minha frase. E eu poderia até mesmo traduzi-la como A gente só utiliza os melhores ingredientes mesmo. Veja então que na língua portuguesa a gente encaixa a palavra mesmo para o quê? Criar ênfase. We use only the very best ingredients. Por exemplo, vamos supor que eu tive uma briga muito feia com uma amiga e no dia seguinte ela voltou. Apesar de todas as grosserias, de todas as trocas de farpas que nós tivemos, Ela voltou logo no outro dia. Seria algo que é impressionante, porque a gente espera... Como você brigou com uma pessoa e a briga foi muito feia, A gente não espera que a pessoa vai voltar logo no dia seguinte. Não. Essa pessoa voltou no dia seguinte. Então justamente por se tratar de algo que não seria tão esperado, Eu posso conversar com um amigo, comentar a respeito dessa briga, E dizer pra ele que ela voltou logo no dia seguinte. Com a intenção de criar um impacto nesse meu amigo ao ceder essa informação, Eu posso dizer em inglês. She came back the very next day. Então eu poderia dizer em inglês. Ela voltou logo no dia seguinte. She came back the next day. Ela voltou no dia seguinte. Agora quando encaixa a palavra very aqui, É para justamente, como eu disse, criar um impacto. No sentido de surpreender esse meu colega, Ao dizer que ela voltou no dia seguinte, Apesar de toda a briga, toda a confusão que nós tivemos. Eu posso dizer em inglês. She came back the very next day. Em português eu poderia dizer algo como, Ela voltou no dia seguinte de cara. Então quando eu digo, por exemplo, português de cara, É porque eu quero justamente embutir nesse meu amigo uma sensação de surpresa. Porque não faz muito sentido dizer, Ela voltou muito no dia seguinte. Por acaso só faz sentido pra você dizer, Ela voltou muito no dia seguinte. Então a palavra very aqui, Ela não expressa essa ideia de muito. Mas sim, Se trata de uma estratégia para a gente poder justamente incluir ênfase na nossa fala. She came back the very next day. Você pode traduzir essa frase como, Ela voltou no dia seguinte. Mas seria mais interessante colocar algo como, Ela voltou no dia seguinte de cara. Ou até mesmo, Pasmem! Ela voltou no dia seguinte. She came back the very next day. Então a palavra very aqui atua em next day. Ou tão somente next, Com o sentido de, Puxa, Logo no dia seguinte. She came back the very next day. Vamos supor que uma mulher, Uma mulher qualquer, Uma moça, Ela pretende casar com seu marido numa prisão. E aí, Eu quero justamente contar, Fofocar, Para um amigo, Que isso vai ocorrer. Como não se trata de algo tão esperado, Tão comum, Nos dias que vivemos ainda mais, Na sociedade extremamente moralista como a nossa, Eu posso dizer para esse meu amigo. Ela vai casar com o marido na cadeia. Agora veja que interessante, Eu posso dizer em inglês. She intends to marry her boyfriend at the prison. Eu estou dizendo que ela pretende, Ela tem a intenção de casar com o marido na cadeia. Agora eu posso justamente incluir uma pitadinha, Nessa minha frase, Para como eu disse, Dar uma sensação de impacto em alguém. She intends to marry her boyfriend. Ela pretende casar com seu namorado. Aonde? At the very prison. Eu poderia dizer, At the prison. Com o sentido de na cadeia. Mas eu disse, At the very prison. Veja, Não faz sentido nenhum, Se eu quiser traduzir essa frase como, Na muito cadeia. Não. A palavra very, Ela não exprime esse sentido. Então, Mais uma vez, Como eu disse, A intenção da palavra very, Nesse contexto em especial, É simplesmente embutir ênfase. Gerar uma sensação de surpresa. Criar um impacto em quem está ouvindo ou recebendo essa informação. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo super rápido sobre como utilizar a palavra very em inglês. E a propósito, Se você conhecer mais algum emprego, Mais algum uso interessante da palavra very que não foi citado nesse vídeo, Deixe aqui embaixo e compartilhe a informação com todos nós. Caso você tenha gostado desse vídeo, Não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante para a gente quando você deixa o like. E aí a gente sabe se você realmente gostou do vídeo. E se essa é a primeira aula que você está assistindo do canal do Inglês no Teclado, Eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreve aí, Você com certeza vai aprender muito mais inglês com as nossas dicas. Thank you very much. And I'll see you next class. Bye. Bye. Tchau. 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 Obrigado.